Confira agora a programação de eventos da cidade do Legislativo Paulistano na agenda da Câmara. Amanhã, quinta-feira, tem audiência pública devolutiva sobre a revisão da lei de zoneamento. Será aqui na Câmara, no Salão Nobre, às nove da manhã. A Secretaria Municipal de Cultura promove nos céus da capital, a partir de janeiro, o recreio nas férias, com oficinas de pintura, desenho, shows, circo e outras atividades para crianças e adolescentes. Mais informações, acesse prefeitura.sp.gov.br. E a Secretaria Municipal de Educação abriu até 29 de dezembro as inscrições para a contratação temporária de profissionais para atuarem no recreio nas férias. Detalhes em prefeitura.sp.gov.br. Para participar e acompanhar em tempo real os eventos da Câmara, basta ler o QR Code que está na tela. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.